Elivaldo Barbosa, bom dia. Olá, Aline. Bom dia. Bom dia para você que nos acompanha nesta terça-feira. Hoje o nosso ponto de vista vai começar a fazer uma análise sobre cenário nacional. Vamos falar sobre duas sucessões. A primeira delas, Procuradoria-Geral da República. Isso. Augusto Aras está se despedindo e ainda não existe um sucessor definido pelo presidente Lula. A segunda delas, a segunda sucessão é o STF. Quem será o próximo ministro do STF? Vamos começar pela PGR, então? Vamos lá. Então, o ministro Augusto Aras termina hoje o mandato dele. Hoje ele se afasta, acabou. O prazo encerrou. Procurador-Geral da União, o Augusto Aras. Bom, fica interinamente no cargo a Subprocuradora-Geral da União, uma mulher, Eliseta Nunes. Ela vai ficar no cargo até que o presidente da República indique o nome do sucessor ou sucessora e esse nome vai para o Senado Federal. Até então, os últimos procuradores, à exceção de Augusto Aras, eram escolhidos com base numa lista tríplice elaborada. Então, essa não era uma regra legal. Mas os presidentes, sobretudo Lula e Dilma, levaram em conta essa lista. Agora, isso não existe mais. Não há sinais para essa situação. Lista tríplice, nem pensar, né? Nem pensar. Isso aí foi muito ruim, eu acho, na visão do Palácio do Planalto. Não é que o presidente exerça um poder total sobre o Ministério Público. O Procurador-Geral da República, Aline, ele é o Procurador-Geral da União. Então, envolve o Ministério Público Federal, o Militar e o Ministério Público do Trabalho. É um cargo muito importante, além de representar o Ministério Público do Supremo Tribunal Federal. Você percebe ali que toda a seção do Supremo está lá, o Procurador-Geral da República. É um cargo extremamente importante. Então, ele não quer sair ali do entorno, da influência do presidente, né? Uma lista tríplice chega lá com três nomes que o presidente não tem nenhuma ligação, nenhuma influência. Como é que ele vai indicar um? Mesmo respeitando a autonomia. Isso acabou gerando muito desconforto na relação Ministério Público e Poder Executivo. Se isso é bom ou não para a República, a realidade diz. Mas o fato é que Bolsonaro não levou em conta a lista tríplice com Augusto Aras e a tendência é que Lula também nem pensar nessa situação de lista tríplice. A última vez que isso aconteceu foi com Rodrigo Janot? Rodrigo Janot. Rodrigo Janot que fez mil transtornos, mil ações, ameaçava o presidente com ações... Enfim, foi... Dificultou a vida da presidente Dilma Rousseff na época do impeachment. Já também foram duas ações lá que paralisaram o governo. Então, é péssimo para governos quando você tem, assim, um procurador-geral totalmente independente, alheio completamente. Então, isso causa muitos transtornos, até mesmo a governabilidade. Mais do que é o Congresso com a oposição predominando. E a outra sucessão é de outra casa não menos importante, não é, Aline? Supremo Tribunal Federal. E existe aí uma polêmica, né? Porque existem várias correntes que defendem a indicação de uma mulher negra... Verdade. ...para esse lugar, já que Rosa Weber já não vai mais ser a ministra e nós temos pouca representatividade dentro daquela casa. Em todos os 132 anos do Supremo Tribunal Federal, apenas três mulheres chegaram lá, né? Só que o presidente Lula não quer ceder à pressão. Ele disse ontem, numa cerimônia lá no Itamaraty, que cor e gênero não são critérios para escolher ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, isso dá um basta, um freio, um banho de água fria, quem sabe, aos movimentos que estão aí pressionando até a presidência da República para a indicação de uma mulher negra para a vaga que vai ser deixada com a aposentadoria da ministra Rosa Weber. Bom, realmente, se você for ao pé da letra, não está lá na lei mesmo isso, não. Não está na lei. Agora, é claro que a força da mulher, a presença da mulher, conseguir mais espaço em todas as instâncias do judiciário, da política, esse é um movimento muito presente e a gente percebe um recuo, sobretudo, no Supremo Tribunal Federal, que com a escolha, os nomes que são mais badalados aí, Aline, são três homens, três homens ligados... Homens brancos. Homens brancos. O Jorge Messias, o advogado-geral da União, Flávio Dino, ministro da Justiça e também o presidente Bruno Nunes, presidente do Tribunal de Contas da União. Foge totalmente da cota. Nós poderemos ter, se for um dos três, o escolhido, a Suprema Corte do Brasil, apenas com a mulher, a ministra Carmen Lúcia, né? E o que acontece? Nós, durante todo esse tempo, nós só tivemos três mulheres representando, desde o século XIX, quando foi criado o STF, três mulheres. Nós, mulheres, as mulheres são a maioria do eleitorado, a maioria da população e essa representatividade, e a gente está discutindo aqui uma mulher, presença de uma mulher para ser substituída, quando, na verdade, ela tinha que ser maioria, era até lá dentro, né? É verdade. Mas esse critério, como não está na lei, então ele não é obedecido. E o que vai pesar mesmo na escolha é a relação de confiança do presidente com o nome que vai ser indicado. O que tem sido assim nas últimas indicações, né? Nas duas indicações do ex-presidente Jair Bolsonaro, foi exatamente esse critério que pesou com André Mendonça, muito ligado ao ex-presidente Bolsonaro, e Nunes Marques, também escolhido dentro desse mesmo critério, tanto é que os dois adotam essa postura nas votações lá no Senado Federal, e agora com o escolhido, o Zanini, que foi o advogado do presidente Lula na Lava Jato. Então, são nomes próximos demais, ali, da estreita confiança do presidente que está lá no poder, no momento. Então, acredita-se que esse será o critério também para a sucessão de Rosa Weber no Supremo Tribunal Federal. Essa é uma discussão que acaba também levando a outros olhares. Se coincidir essa relação de confiança com uma mulher negra, é resolvido o problema. A PEC da Anistia, por exemplo, também fragilizou essa questão da cota das mulheres. Aqui no nosso Piauí, a gente está sem representatividade feminina no Tribunal de Justiça. Enfim, é uma discussão longa. Bom, agora a gente vai falar sobre o nosso Piauí, nossos representantes na Câmara Federal, o Júlio César. O deputado Júlio César não quer mais saber de Câmara Federal, é isso? É, exatamente. Além disso, nos traz também um outro tema político aqui. Quem pensa que o que está em jogo também na seleção municipal é só a Prefeitura, é só a Câmara Municipal? Não, não. Tem ligações já com 2026, inclusive com manifestações expressas de lideranças políticas importantes. Aline, ontem a Paula Sampaio foi lá na Câmara Municipal para estigiar lá, cobrir um título de cidadania da senadora Jussara Lima, cidadã terezinense, e lá conversou com o deputado federal, Júlio César. E ele deu uma declaração reveladora sobre as pretensões dele para a eleição, não de 2024, mas de 2026. Acompanhe o que Júlio César, o deputado federal, disse a Paula Sampaio. O que faz reivindicar e conseguir a indicação da vaga é a força do partido que nós representamos. E a importância que ele tem, que teve nesta eleição e que projeta uma importância maior na eleição seguinte, pelo crescimento, pela credibilidade, pela força e pela fidelidade que nós temos com o grupo do governo. E é uma das pessoas que tem maior conhecimento em todos os trâmites ali naquela casa, né? Já foi candidato ao Senado em 98, não conseguiu, porque o lado que ele estava se dividiu bastante e acabou perdendo a eleição. O eleito na época foi o saudoso Alberto Silva. Mas Júlio César já mira essa vaga no Senado desde a eleição de 2022. Não foi possível, ele foi para mais um mandato, conseguiu a eleição ou a reeleição. Agora ele está de olho, de fato, serão duas vagas em 2026, uma dessas vagas numa chapa aí, no caso da ala governista, junto com o senador Marcelo Castro, que buscará a reeleição. O problema que tem aí é que outros nomes também estão de olho nessa vaga pela aliança governista. E aqui eu cito dois. Flávio Nogueira, deputado federal também, pelo PT, e agora tem se colocado o nome do presidente da Assembleia Legislativa, Franzé Silva. Então vai ser uma vaga que vai ser bastante disputada, essa segunda vaga na chapa governista envolvendo o Senado Federal, Aline. A gente vai falar agora sobre a nossa capital, Terezina, e um pedido aí da Prefeitura de Terezina e até com uma certa urgência para uma mudança no orçamento, remanejamento ou empréstimo. Do que se trata realmente esse pedido de dinheiro, de orçamento? Olha, Aline, está na pauta hoje da Câmara Municipal de Terezina uma matéria que pode representar o respiro, a tranquilidade financeira da Fundação Municipal de Saúde, ou seja, a metade da Prefeitura de Terezina, ou quem sabe o caos financeiro dessa importante instituição que trata da saúde. O líder do prefeito na Câmara fez ontem um desabafo sobre a importância dessa matéria. Mas o que representa? Mexe com o orçamento. É empréstimo? É suplementação orçamentária? O que será isso? Nas palavras do líder, vereador Antônio José Lira. Não é empréstimo, também não é suplementação orçamentária, é um remanejamento, tirando de algumas pastas um pouquinho de cada uma, onde vai gerar um valor substancial para atender as necessidades da Fundação Municipal de Saúde. Ou seja, qualquer área pode esperar. Quem não pode esperar por determinação do prefeito doutor Pessoa é a saúde de Terezina. Remanejamento que, inclusive, vai tirar dinheiro da própria FMS. Exatamente. Remanejamento, o que é isso? Você tira dinheiro de várias estruturas da Prefeitura de Terezina, Saades, determinadas secretarias da própria Fundação, ou seja, faz uma redistribuição do bolo orçamentário. O valor desse remanejamento proposto pela Prefeitura é de R$ 148 milhões, na visão do Poder Executivo, essenciais para a sustentabilidade financeira, a organização, o funcionamento da Fundação Municipal de Saúde. Olha, além disso, será um teste de fogo da Prefeitura de Terezina na relação com a Câmara Municipal. Além da bancada aliada, ali é mais direta, mais fiel, também envolvendo o colegiado como um todo, porque essa matéria é considerada vital para a saúde financeira da FMS. É o tempo que vai dizer para a gente, né? A gente precisa observar bem, porque esse dinheiro, esse recurso também precisa ser bem utilizado. Bem utilizado. Agora, vamos falar sobre sucessão em José de Freitas? Olha, ontem nós falamos aqui, né? Abrimos aqui um espaço para sucessão em José de Freitas, o prefeito Roger Linhares não será candidato e abriu aí um leque muito grande para as discussões. Comentávamos ontem aqui a possibilidade de uma candidatura do PT, do ex-deputado João de Deus Souza, presidente estadual do PT. Só que o vice-prefeito Antônio Abreu, irmão do ex-deputado e secretário da SADA Fábio Abreu, é também filiado ao PT e pré-candidato. E olha, quem reagiu foi o irmão Fábio Abreu. Veja o que ele disse. O governador Rafael Fontelli tem estabelecido alguns critérios, né? Principalmente, ficou muito claro aqui em Teresina, que foram os critérios das pesquisas. Então, eu entendo que no interior do Estado também nós teremos esses critérios estabelecidos pelo governador. Sendo esses os critérios estabelecidos, nós vamos, sem dúvida nenhuma, buscar a viabilidade de Antônio Abreu, hoje como vice-prefeito, para a candidatura de prefeito dentro do PT, porque ele pertence ao PT hoje. E não havendo esse acordo, essa convergência para aqui, porque dentro do PT tem três pré-candidatos, o caminho lógico para o vice-prefeito é o Podemos. Então, pode ter uma saída, dissidência aí, né? É, uma trombada aí, né? Aí é governo contra governo, né? Então, o PT lá tem que se entender primeiro com Antônio Abreu, a ex-vereadora Andréia e o deputado João de Deus Souza, se há unidade do partido. Se não houver unidade, e Antônio Abreu, pelo que eu percebi, do deputado Fábio Abreu, se ele estiver melhor nas pesquisas e não for indicado, ele vai para o Podemos e vai ser candidato de qualquer jeito. Tá certo. Essa foi a nossa derradeira, né? Mas se você quiser, eu posso dizer que em outubro vem aí um festival ou festivais de filiações partidárias. Vários partidos ali estão programando filiações. E aqui eu destaco dois, MDB e PSD. Eles estão de olho nas bases do Progressistas, para garantir filiações de prefeitos, vícios, vereadores, para as eleições municipais do próximo ano. Eu diria até que PT, MDB e PSD vão disputar a hegemonia dos municípios piauienses hoje sobre influência do Progressistas. Agora sim a gente se distende, Alivaldo. Muito obrigada. É isso, Aline. E até amanhã. Até amanhã. Tchau, tchau.